Será que banho a seco pode? Será que é uma boa ideia você utilizar esse tipo de produto no seu cachorro? Eu perguntei para uma dermatologista veterinária e eu vim aqui contar para vocês. Oi meus amores, como é que vocês estão? Primeiro de tudo, eu quero saber se você está acompanhando o nosso podcast. Nosso podcast está maravilhoso. Eu entrevisto diversos especialistas, odontologista veterinário, dermatologista veterinário, adestrador, nefrologista, enfim. E os assuntos são todos importantíssimos para quem tem cachorro ou quem quer ter um cachorro. Vai lá na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Procure por Tudo Sobre Cachorros e maratone o nosso podcast, nosso Dogcast, porque está muito legal e eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Então corre lá e ouve a gente. Toda segunda-feira tem episódio novo do Dogcast. Eu falo bastante no Instagram sobre a importância de não dar muito banho no cachorro. As pessoas acham que tem que dar banho toda semana no cachorro. Já vi gente dando banho de dois em dois dias, dois banhos por semana, não sei de onde as pessoas tiram tanto tempo e tanto dinheiro para dar tanto banho no cachorro. A verdade é que você não pode, não deve dar tanto banho no cachorro. A não ser que o seu cachorro esteja fazendo um tratamento com banhos terapêuticos, com medicamentos, e ele precise de um banho por semana ou dois na semana, dependendo do medicamento que o veterinário vai passar. Tirando isso, se o seu cachorro está saudável, não precisa dar muito banho. O excesso de banho é muito ruim para o seu cachorro. Ele tira a proteção da pele do seu cachorro e deixa o seu cachorro mais propenso a dermatitis. Aumenta a queda de pelo, por exemplo, pode causar problemas de pele sérios. O seu cachorro passa a ter o cheiro mais forte. As pessoas acham que dar mais banho faz o cachorro cheirar menos, né? Ou cheirar melhor, sei lá o que melhor significa. Mas não é verdade. É justamente o contrário. Quanto mais banho você dá, mais o seu cachorro fabrica seco para poder equilibrar ali a pele dele, e mais ele vai cheirar o cheiro de cachorro que algumas pessoas não gostam. Eu ouço muito. Ah, eu dou banho toda semana porque o meu cachorro, se eu fico sem dar banho, ele fica cheirando mal. Experimenta dar menos banho. Experimenta passar 15 dias ou 20 dias ou um mês o banho do seu cachorro. Você vai ver que esse cheiro que você diz que ele tem se não tomar banho toda semana, vai, ó, passar. A não ser, claro, que ele tem um problema de pele, porque o mau cheiro também pode ser vários problemas de pele. O ideal é você levar num dermatologista veterinário para avaliar. Mas digamos que o seu cachorro esteja saudável, esteja tudo bem. Vamos lá. O banho a seco é uma boa opção? A frequência ideal de banho é, vamos lá, pelo menos uma semana. Jamais dê banho antes de uma semana. Toda vez por semana é muito ainda. Mas se você não aguentar de jeito nenhum, dê no máximo uma vez por semana. Agora vamos lá. Pelo longo, né? Shih Tzu, Yokshare, Maltese, cachorros que precisam de tosa, cachorros que o pelo embola, cachorros de pelo longo. Esses cachorros você pode dar banho, e deve, de 15 em 15 dias. Nossa, Lina, 15 dias como é que eu vou manter? Você vai escovar o seu cachorro para tirar todas as sujidades, né? Tirar as impurezas, tirar pelo morto e tal. Vai manter assim e vai dar o banho de 15 em 15 dias. No caso de cachorros com pelo curto, como a Pandora, por exemplo, como, enfim, Rottweiler, qualquer cachorro de pelo curto, o banho pode ser de 30 em 30 dias. Pode ser todo mês, que é o que eu faço com a Pandora, por exemplo. Não precisa dar banho de 15 em 15, muito menos de semana em semana. Não precisa. É pior fazer isso. Então você dá o banho ali mensal, e de vez em quando, como é pelo curto, você não precisa escovar também, todos os dias, ou dia assim, dia não. Ali uma vez por semana dá uma escovadinha, tirar os pelos mortos. É bom para o seu cachorro. Aqui na descrição do vídeo tem o link para uma escova que eu comprei recentemente para a Cléo e para a Pandora, que eu amei, porque ela tem dois lados, enfim, eu amei essa escova. Ela está lá na nossa loja, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E você comprando na nossa loja, uma parte do lucro vai para ração e eu dou para ONGs. Então você ajuda o Tudo Sobre Cachorros e ajuda os animais das ONGs. O link está na descrição do vídeo para essa escova que eu estou falando aqui. Vamos lá, banho a seco, né? O banho a seco funciona, é recomendado ficar dando banho a seco? O banho a seco pode ser dado sim. Você precisa escolher um produto de qualidade que não vai fazer mal para a pele do seu animal. De preferência com pH balanceado, né? Que não tenha um cheiro muito forte, porque o cachorro não gosta de cheirar perfume, gente. O cachorro não gosta de ficar com um cheiro que não é o dele. O shampoo a seco que eu uso aqui em casa e que eu gosto muito, está na descrição do vídeo também. Vou deixar o link aqui lá para a nossa loja com o shampoo que eu recomendo, que eu uso, que eu gosto, que tem uma qualidade excelente que você pode usar sem problema nenhum. E aí, como você vai usar isso? Você pode dar um banho a seco no seu cachorro entre esses banhos aí. Ah, beleza. Você dá banho de 15 em 15 dias. Na semana que você não der banho, você pode dar esse banho a seco no seu cachorro. Se você dá de 30 em 30, você pode aí de 10 em 10 dias dar o banho a seco no seu cachorro. Não tem problema nenhum se você usar um produto de qualidade. Esses produtos, eles são legais porque eles ajudam você a tirar as sujidades, as sujeirinhas, né? Que ficam no pelo do cachorro. E deixa o seu cachorro com um cheiro mais suave, se você se incomoda tanto com o cheiro natural do cachorro. O banho a seco também facilita a escovação e facilita também a remover noz. Então é legal sim você dar banho a seco no seu cachorro. Não é uma coisa... Ah, não dá, não pode. Não, é legal. Eu tenho aqui, eu dou também e tá super de boa. É só escolher um produtinho bom. Como você vai dar esse banho a seco? Você vai colocar o produto no seu cachorro com uma certa distância do pelo dele, né? Não vai encostar na pele, você vai botar ali com um sprayzinho a uma certa distância. Depois você vai pegar um pano seco e macio, pode ser uma toalha. Pode ser a toalha de banho do seu cachorro, pode ser uma toalha de banho que você não usa mais. Uma toalha de rosto. Vai pegar um pano seco e macio e vai secar esse produto que tá na pele do seu cachorro, tá no pelo do seu cachorro. Vai dar uma secada ali boa. E depois você vai vir com a escova e vai escovar ele. É isso. E depois você vai vir com a escova e vai vir com a escova e vai vir com a escova e vai vir com a escova. E depois você vai vir com a escova e vai vir com a escova. E depois você vai vir com a escova e vai vir com a escova e vai vir com a escova e vai vir com a escova. De um mês de vida você já pode fazer isso, tá? Com o seu cachorro. E é super recomendado. Eu posso te garantir, mas te garantir mesmo, que é muito melhor você dar um banho a seco no seu cachorro entre os banhos, né? Com essa frequência que eu falei aí dos banhos, do que você ficar dando banho toda semana no seu cachorro. Com certeza é mais saudável pra pele e pro pelo dele fazer o banho a seco. Manda esse vídeo pra alguém que tem cachorro que você conhece, pra essa pessoa também saber, né? Se pode dar banho a seco, se não pode, qual produto eu recomendo. E também, fala pra ela se inscrever no canal, né? Porque a gente tá chegando a um milhão. Só vai chegar em um milhão se as pessoas se inscreverem. Tá quase lá, tá quase lá. Manda aí pros seus amigos, pede pra eles se inscreverem. Fala pra eles, cara. Você vai aprender a cuidar muito melhor do seu cachorro, seu cachorro vai ser mais feliz. Esse canal aqui é fundamental se você quer ter um cachorro, se você já tem cachorro. E aí, você ajuda a gente a chegar nesse um milhão tão esperado. Aqui no canal tem um vídeo da minha rotina de higiene, minha rotina semanal de higiene com as minhas cachorras, que eu mostro cortando os pelos da Cleo, aparando as unhas, limpando o ouvido, tudo que eu faço com elas semanalmente. Normalmente, eu faço sábado ou domingo com elas. Tá aqui do lado, pra você ver. Esse aqui já acabou, então corre aqui e começa a maratonar o nosso canal. Mua! Beijo! Foi!